Música Olá amigos do Portal Joinville, seguindo a série de matérias especiais sobre noivas, vamos falar nesta edição sobre o trabalho de cerimonialista. Ao meu lado, Lise Miguel, que tem uma grande experiência nessa área, e Lise, eu gostaria que você explicasse primeiramente como que surgiu essa questão do cerimonialista. Por que existe essa necessidade para um evento como, por exemplo, o casamento? Bem, o ramo do casamento agora passou a ser um evento. Antigamente as pessoas casavam nas suas casas, faziam festas nas garagens. Hoje ele precisa de um roteiro, ser bem organizado, é um evento mesmo. E para isso precisa ter alguém especializado, que pense sempre nos detalhes, naquilo que os noivos não estão preparados, ou não têm a ideia de que é necessário, de que é importante para o casamento. E nisso é o serviço da cerimonial, entra o serviço da cerimonialista. Até no sentido de que, de repente, a noiva principalmente está bastante ligada nisso, ela está preocupada com as outras coisas, ela está, de repente, no altar e está pensando no bolo, se chegou no local da festa, algumas coisas assim. Exatamente. E os imprevistos também, que o bolo pode não chegar, a decoração, a noiva contratou, vermelho, e se montar em uma decoração verde, quem é que vai resolver? A assessora de casamento, que começou o trabalho bem antes, durante o dia. Quando a gente fala na sua atividade em si, de cerimonialista, em que momento que você começa a trabalhar, por exemplo, um casamento num sábado? A gente começa a trabalhar meses antes com a noiva, e no sábado, no dia específico do casamento, junto com a decoração. Então, se a decoração chega às nove da manhã, eu vou estar às quinze para as nove, para ter certeza que esse trabalho iniciou, porque é a partir do primeiro trabalho que todo o resto precisa ser encaixado, ser certinho, para que quando chega o primeiro convidado, não esteja lá pendurando um lustre ainda, que esteja tudo bem certinho. Se a gente fosse traçar algumas dicas em relação aos noivos na hora do casamento, você com essa experiência, acompanhando vários eventos como esse, o que você daria de dica para os noivos que nos assistem no Portal Joinville? Bem, primeiro que contratem um profissional experiente, que não tenha começado agora no mercado, que saiba exatamente aquilo que está fazendo, deixem o trabalho na mão do profissional. Quando os noivos já contrataram, que realmente a experiência desse profissional venha para contribuir, mas que seja priorizado o sonho do casal. Que esse profissional faça com que o seu sonho aconteça, e não que a minha vontade enquanto profissional seja realizada. E aí E aí Obrigado.